Você conhece Maria Ângela Abras Viana? Estamos falando da Angel Viana, uma bailarina, professora, coreógrafa e pesquisadora de dança. Angel é precursora das noções de consciência e expressão corporal no Brasil. Atualmente, seu trabalho está firmado no Rio de Janeiro, na escola e faculdade Angel Viana, onde forma diversos profissionais da dança. E você provavelmente está reconhecendo seu sobrenome. Angel Viana foi casada e desenvolveu muitos trabalhos com Klaus Viana. Juntos tiveram um filho, Rainer Viana, que também seguiu os passos na dança e na expressão do movimento. O pioneirismo de Angel em relacionar dança e reeducação do movimento é hoje reconhecido nas áreas da arte, terapia e educação. Angel Viana permanece ativo em suas pesquisas e em seu interesse pela dança, fazendo de sua pedagogia uma proposta de quebra dos limites do corpo. Um grande viva a essa grande artista!